Cacique Marcos Cacique Marcos é nosso prefeito Pesqueira volta a dez e todo mundo tá sabendo E eu tô pronto, preparado e querendo É o Cacique Marcos, todo mundo tá sabendo E eu tô pronto, preparado e querendo Pesqueira volta a dez e todo mundo tá sabendo E eu tô pronto, preparado e querendo É o Cacique Marcos, todo mundo tá sabendo E eu tô pronto, preparado e querendo Dia seis de outubro, Cacique Marcos, pesqueira É dez, é questão de justiça, viu? Chama a pesqueira O homem tá pronto, preparado e querendo Cacique na disputa e com fé em Deus O primeiro lugar já é seu O povo escolheu e vamos pra vitória Pesqueira já está contando as horas Cacique Marcos é o mais preparado É questão de justiça, eu tô com ele e não abro Dia seis de outubro, vai ser desse jeito Cacique Marcos é nosso prefeito Pesqueira volta a dez e todo mundo tá sabendo Que eu tô pronto, preparado e querendo É o Cacique Marcos, todo mundo tá sabendo E eu tô pronto, preparado e querendo Pesqueira volta a dez e todo mundo tá sabendo Que eu tô pronto, preparado e querendo É o Cacique Marcos, todo mundo tá sabendo E eu tô pronto, preparado e querendo Dia seis de outubro é dez, pesqueira É Cacique Marcos, é questão de justiça, viu? Eu tô pronto, preparado e querendo Vai votar no dez, dia seis de outubro Chama! Chau! Bora, pesqueira! É Cacique Marcos, vai, vai, chau! É Cacique Marcos, vai, 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 vai! É Cacique Marcos, vai, 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 vai!